Esta bebida em particular está associada a múltiplos tipos de câncer. Limitar o consumo dessa bebida pode ajudar a reduzir o risco da doença. Nossos hábitos de vida e o que consumimos desempenham um papel crucial no desenvolvimento do câncer. Uma bebida específica em particular pode aumentar o risco de diversos tipos da doença. De acordo com o CancerFactFinder, um site confiável da Escola de Saúde Pública de Harvard, Há um forte consenso de que o consumo de bebidas alcoólicas pode causar vários tipos de câncer. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classifica o álcool como cancerígeno do grupo 1, o que significa que é comprovadamente cancerígeno para os seres humanos. Isso ocorre porque o consumo de álcool resulta na formação de acetaldeído, um subproduto tóxico do etanol presente nas bebidas alcoólicas. O acetaldeído interfere no processo de ligação do DNA, levando a uma replicação celular inadequada. Além disso, o consumo de álcool causa danos nos tecidos, tornando as células superficiais mais suscetíveis à absorção de substâncias cancerígenas. Estudos mostram uma associação dose-resposta entre o consumo regular de álcool ao longo do tempo e o risco de câncer relacionado ao álcool. Existem vários tipos de câncer associados ao consumo de bebidas alcoólicas. O consumo moderado ou pesado de álcool aumenta o risco de câncer de cabeça e pescoço, câncer esofágico, câncer de fígado, câncer de mama e câncer coloretal. Além do consumo de álcool, outros fatores de risco para o câncer incluem o tabagismo, uma história pessoal ou familiar de câncer, obesidade, infecções virais como o HPV e exposição a produtos químicos específicos. É importante estar ciente desses riscos e adotar um estilo de vida saudável, evitando o consumo excessivo de álcool, o tabagismo e outros fatores de risco conhecidos. Consultar um médico e realizar exames de rotina também são medidas importantes para a detecção precoce e prevenção do câncer.